E a felicidade, usando o leite Paraguai, nada! Tudo! É pica! É pica! É pica! É pica! É pica! É rola! É rola! É rola! É rola! Eu! Eu! Essa não seria! Perúdo, venho! E o Paraguai! Eee! Agora a tia sonhou! Vai botar pro Mercosul, Paraguai! Vai, cara! Agora você vai ser bom pra nós! Eu tenho livre acesso! Você é rei de Taipikens! Você nunca vende! Você tem que ser útil pra ver! Quem quer essa segura? Você tá vendendo ou pode comer de graça? Primeiro pedaço pra quem é! Pegou o seu! Eee! Agora eu não quero mais! Agora eu não quero mais! Obrigado! Olha! Tá quente já! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Eu vou reciclar isso por quê? É raro! É raro! É raro! Vale ouro! Olha! 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 Agora eu entendi que ele não quis beijar na boca! Você viu que ele reagiu porque ele tá morrendo aí, mano! Pega seu pedacinho lá, cara. Pega esse pedacinho lá, cara. Não, não, não vê, não vê. Não, não vê, não vê. Não vou te beijar, não. Ô, meu amor, o que é isso? Vai picolé, pelo menos sai da frente, já que você não vai distribuir, vai.